Vermais de volta com arte, porque tem programação de show e teatro aqui em Chapecó e em Concórdia também. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o Alexandre Madogli. Olha que honra ele aqui no Vermais hoje. Muito boa tarde, Alexandre. Como é que vai funcionar? Tudo bem, Fábio. Boa tarde. Que prazer a assistir aqui no Vermais desta terça-feira. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado. Pois é, nós temos show musical e também teatro, que vai movimentar a Chapecó e também o Alto Uruguai em Concórdia. Amanhã, então, em Concórdia, a partir das 19h30, tem o show Meu Tempo, Meu Canto. Mas pra contar um pouquinho mais detalhes, eu estou ao lado da... um pouquinho mais detalhes, né? Eu estou ao lado da Vanderleia, que é gerente do Sesc aqui de Chapecó. Tudo bem, Vanderleia? Amanhã, sete e meia da noite, ainda tem ingresso lá em Concórdia. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fabiana. E a todos os que estão assistindo. Sim, amanhã ainda tem ingressos pra Concórdia. Na quinta-feira, o show é tão especial que já se foi os ingressos aqui em Chapecó, que vai ser a apresentação aqui. Mas sempre tem uma outra pessoa que acaba não indo. Então, quem desejar conhecer o show, prestigiar, parece lá que de repente tem uma vaguinha. Pra quinta-feira não tem mais vaga, mas pro teatro de segunda-feira ainda tem vaga aqui em Chapecó. É importante que as pessoas mandem mensagem, né? O WhatsApp que a gente vai colocar na tela é o 991461517 pra reservar o ingresso. Isso. Na segunda-feira nós temos um espetáculo de teatro da Cia Karma de Itajaí. É livre pra toda a família, é um espetáculo lindo e ainda temos ingressos. A gente pré-reserva pelo WhatsApp que você acabou de passar. E também na terça-feira, pra população lá de Concórdia, também vai ter lá essa mesma peça de teatro. Tudo isso é possível pela rede Sesc de teatro que oferece essas possibilidades culturais aqui pra nossa região. Exato. Nós temos uma rede de sete teatros, que são equipamentos montados nos Sescs de Santa Catarina, os quais recebem várias propostas de música, de teatro, de dança pra entrar nesse circuito. É feito uma curadoria. Por exemplo, pro teatro foram 78 projetos apresentados e alguns foram escolhidos dentre os que a gente já comentou aqui. Tá certo. Obrigada, Vanderlec. É a gerente do Sesc aqui em Chapecó. Lembrando, pra amanhã, lá no Centro de Concórdia, no Teatro do Sesc, ainda tem ingresso pro show musical. Quinta-feira pro show musical aqui em Chapecó não tem mais vagas. Vagas, né? Mas segunda-feira tem o teatro pra toda a família, a partir das 7h30. O Sesc aqui em Chapecó fica no bairro Jardim Itália, bem ao lado da garagem da autoviação. É muito fácil de encontrar. Você que quer levar a família pra uma noite cultural, pode ir até o Sesc. Fabiana, mais uma vez, foi uma honra participar aqui do Vermais. Espero votar mais vezes. Agora, voto contigo no estúdio. Gente, a honra é toda minha. E o Alexandre Madoglu, além de um excelente repórter, excelente jornalista, ele também atua, né? Paixão de Cristo, lá no EFAP. Ele é bom também. Vou falar pra Vanderlei e ia te chamar lá pro Sesc. Eu acho, né, Fabi? Lá no EFAP, por oito anos, a gente atuou na peça lá teatral da Paixão e Morte de Cristo. Olha, Fabi, quem sabe é uma boa oportunidade o pessoal ver o brilhando nos teatros, nos palcos da vida. É bom que ele é modesto também. Xande, obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Vermais. Beijo no teu coração. Valeu, um beijo pra vocês, pra todos. Até mais. Agradece a Vanderlei, a gente, esse Xandinho.